Todo Caminho Um Coração Alguém Já Amou Um Campeão Se Mostra Na Derrota Na Força Pra Lutar Quando Já Cançou O Quarto Ainda É Frio E A Cama Queima Só De Lembrar Quem Nela Se Doutou Minha História É Essa Esse É O Problema O Ferro É A Fogo O Amor A Marca Do Juro Toda Saída Tem A Sua Porta O Que Se Faz Aqui Se Vê Depois A Faca É Cega Mas Ainda Acorda Quem Disse O Que Já Era Ainda Não Fui Estou Morrendo Aos Poucos Esse É O Preço Te Amar Quem Nunca Teve Tal Valor Um Dia Ainda Volto Algo Reço Algo Reço E Apaga Então As Marcas Desse Amor Ou Desse Amor Desse Amor O Quarto É Frio E A Cama Ainda queima Só de lembrar quem nela Te deitou Minha história é essa Esse é o problema A ferro e a fogo, amor Marca deixou E um dia ainda volto Ao começo E apago então as marcas Desse amor